Uau, nós amamos amar animais, especialmente os fofos, e existem alguns super adoráveis por aí que são difíceis de resistir. Por outro lado, não podemos julgar um livro pela sua capa. Só porque um animal olha para você com os olhos grandes e doces e tem um pelo tão macio como a seda, não significa que você pode tocar neles. Às vezes, o que é bonito é também mortal. Portanto, cuidado, saiba no que você se está metendo antes de fazer alguma coisa tola, como tentar acariciar um animal que pode matar você somente com um movimento rápido. E sim, este animal aqui faz isso mesmo. Por isso, para você saber quando ter cuidado, muito cuidado com você, com eles e a sua família, hoje vou desvendar os 10 animais mais fofos do planeta que podem matar você num piscar de olhos. Assim, você não pode dar a eles essa chance. Assassino Camuflado Número 1 Slow Loris Esses carinhas queridos são do tamanho de um ursinho de pelúcia e parecem um Ewok em miniatura. Não se pode ser mais querido do que isto, não é? Eles são da família dos Lemures e estão em vias de extinção devido ao tráfego e venda ilegal. Mas se você for à Índia, ao Sudoeste Asiático ou à China e os vir, fique longe, fique bem longe deles. Mesmo que pareçam que adorariam ser pegos e seguros, devido ao seu pelo macio e olhos grandes, as chances são boas de que seja exatamente o oposto porque eles mordem se se sentirem ameaçados. Ele é o único lemuro venenoso e as suas mordidas possuem um veneno mortal de ação rápida. A toxina é obtida ao lamber em uma glândula no braço e a secreção é ativada quando em contacto com a saliva e causa irritações na pele, choques alérgicos e até mesmo morte nos humanos. Aqui está uma coisa tão fofa que é melhor não brincar com. Número 2 Capivaras Se você vive na América do Sul, você com certeza pode ver capivaras o tempo todo e achá-las bem queridas e bonitas. Acho eu. Mas cuidado, não se aproximem. A capivara é uma espécie de mamífero roedor. Está por toda a América do Sul em habitats associados a rios, lagos e pântanos. Desde o nível do mar até 1300 metros de altitude. É extremamente adaptável, pode viver em ambientes altamente alterados pelo ser humano e é o maior roedor do mundo, pesando até 91 kg e medindo 1.2 m de comprimento com 60 cm de altura. A pelagem é densa, de cor avermelhada, a marrom escuro. As fêmeas dão à luz geralmente 4 filhotes por vez, pesando até 1,5 kg e já nascem até com pelos e dentição permanente. Em cativeiro podem viver até os 12 anos de idade. No geral, as capivaras são animais muito tranquilos e não atacam. Mas infelizmente, pode bem acontecer você ser atacado até sem razão aparente. Se você for mordido, a sua vida está em perigo. Eles têm a raiva que é mortal em pouco tempo. Além disso, têm carrapatos que são causadores de febre maculosa, que também pode ser mortal. O melhor mesmo é ficar longe e nunca, nunca lhes tentar tocar. Já agora, antes de passarmos para o próximo querido animal assassino, temos um desafio bem rápido para você, que é... Deixe-nos uma curtida, clique no botão para subscrever e ative as notificações em menos de 5 segundos e você ganhará 10 anos de uma sorte incrível. Está pronto? Força aí! Número 3. Ornitorrinco. Se você nunca viu um ornitorrinco bebê, irá com certeza derreter o seu coração. Até como adultos, os ornitorrincos são super amorosos. Eles são noturnos e por isso difíceis de os ver na natureza. Eles também são dos poucos mamíferos que põem ovos. Por incrível que pareça, eles possuem géneros de répteis, aves e de mamíferos. Mas são extremamente venenosos. Os machos desta espécie possuem esporos bem afiados nos calcanhares dos seus pés, que são venenosos e usados principalmente para defenderem o território e contra perdedores. O veneno mortal é similar ao das cobras e aranhas e uma simples picada é com mil picadas de vespas. E se você não morrer, irá ficar pelo menos algumas semanas de cama. Por isso, pense duas vezes antes de se aproximar de um ornitorrinco. Número 4. O Papa Formigas. O Papa Formigas vê mal, ouve mal, não tem dentes e tem aquele andar desengonçado que lhes dá um ar tão amoroso. Eu sei que pode ser difícil de acreditar que eles podem ser mortais para os humanos. Mas o que lhes falta em dentes, eles compensam com um par de garras que são conhecidas por usarem contra predadores como as onças. E se uma onça tem medo de um Papa Formigas, então posso dizer que nós, os humanos, também precisamos de ter. Apesar de os acidentes serem errados porque eles evitam as pessoas, existem notícias que eles já mataram pessoas, seja no Brasil ou em África. Por isso, pense duas vezes antes de se meter na frente de um. Número 5. Os golfinhos. Com certeza, você sempre viu estas lindas criaturas como amigas, brincalhonas e indefesas, graças a tantos filmes e documentários sobre eles. Mas a verdade é bem diferente. Ataques de golfinhos a pessoas acontecem todos os anos em todo o mundo, com alguns terminando mortalmente. Um caso bem conhecido no Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro, onde um golfinho matou uma pessoa com a água pela cintura. Se você deseja saber sobre a verdade negra dos golfinhos, aqui em cima tem um vídeo que explica tudo sobre eles, nesse link. Número 6. Os pandas. Estes caras são tão fofos que nos esquecemos que, na verdade, são ursos. É verdade que eles são vegetarianos, têm uma dieta basicamente à base de bambu, mas isso é apenas o que eles comem. Quando ameaçados, e às vezes mesmo sem o serem, eles atacam como qualquer outro urso. Este senhor estava descansando e foi atacado sem razão aparente. Como eles pesam até 160 kg, é bem simples matar alguém quando mordem, e eles continuam mordendo até que você não seja mais um perigo. Mesmo que isso signifique você perder a vida no processo. Número 6. Rãs coloridas venenosas. Estas pequenas criaturas brilhantes e coloridas, que são mais pequenas que um dedo, são simplesmente lindas com cores vivas de muitos tons diferentes. São com certeza a espécie mais bonita de todas as rãs. Com tudo cuidado. No mundo animal, cores vivas representam um aviso. A pele delas está cheia de toxinas e alcanoides. Isso serve de uma defesa contra predadores. O veneno delas é tão tóxico que você pode morrer em apenas 30 segundos. Até mesmo sem estar em contato direto com elas, os animais podem morrer se entrarem em poças de águas onde elas deixaram o seu veneno. Ao contrário da maioria das rãs, estas são ativas durante o dia. E por isso, a tentação de lhes tocar é grande. Mas fique longe delas, tá? E avise as suas crianças do perigo. Assassino nº 8. Bayaku. Esta querida criatura é o peixe que mais mata no planeta. E até depois da sua própria morte. Provavelmente, você já ouviu falar da refeição japonesa chamada Fuku. Este tipo de jantar pode ser o seu último se o chefe cometer um minúsculo erro que seja quando remover o seu fígado. Isto porque o fígado do Bayaku contém uma neurotoxina que é mil vezes mais poderosa que o cianeto. Um só peixe pode matar até 30 pessoas. Sendo assim, a criatura mais venenosa do planeta. E cuidado, se você o vir dentro da água, não lhe toque porque todo o seu corpo está coberto de espinhos com veneno. Você não terá tempo sequer de sair da água com vida. Nº 9. Os cangurus. O que pode ser tão assustador numa criatura peluda e saltitante que carrega o seu bebê em uma bolsa? Certamente esses animais só podem ser queridos, não é? Cuidado que novamente as aparências enganam. Embora os cangurus não tenham um problema direto com os humanos e normalmente até nem ataquem as pessoas, se eles virem você com uma má ameaça, fuja. Eles matam muitos cachorros todos os anos e os adultos machos possuem garras enormes que te podem estrelhaçar todo sem contar com os incríveis pontapés que te podem matar com um só golpe. O governo australiano aconselha a ficar longe deles. Por isso, cuidado. Nº 10. Os chisnes. Apesar destes animais elegantes serem símbolos de amor que representam graça e pureza para nós os humanos, eles também são conhecidos por protegerem imenso o seu território e serem super agressivos e até, em alguns casos, terminando em morte das pessoas. Diz-se que eles conseguem partir o braço de uma pessoa só por sacudir uma asa. Se você já esteve perto de um cisne, você já viu quão rápido eles se tornam num furacão selvagem atacando com toda a brutalidade possível. Bom, e por hoje é tudo. Com qual destes animais amorosos você se surpreendeu mais? Então, partilhe connosco nos comentários em baixo e se gostou do vídeo, veja aqui o outro vídeo aqui em cima com os 12 piores ataques a pessoas que os animais fizeram e que causaram a sua morte.